Fala molecada, geração gamer na parada, chegando com mais um investindo 3 bilhões de reais E o time da vez é o clube do Remo, o time que está sendo comandado a partir desse instante por Vanderlei Luxemburgo E acabou de ser comprado por um sheik árabe que só injetou 3 bilhões de reais no time Para subir da série C para B, da B para A e quem sabe conseguir uma vaga e jogar a Libertadores América Para tentar ser campeão e quem sabe também sonhar com o Mundial de Clubes Onde a partir daí a gente joga caso o time chegue, são assim todos os investindo Se você não está ligado, temos já mais de 20 clubes onde fizemos esse investimento pesado Dá um confere lá no canal na página inicial na playlist Investindo 3 Bilhões E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Já chega se inscrevendo, ativando o sininho das notificações E me seguindo lá no Instagram para a gente trocar uma ideia marota Para todo mundo que curte, explode, esmurra, arrebenta esse botão do like Porque o Remo vai se tornar o maior gigante da América do Sul Nesse investindo a partir desse momento Hashtag partiu Vamos lá então manos, olha só Ele está falando que não é lutador de MMA Mas vai dar porrada em todo mundo para o Remo conquistar tudo Nosso orçamento no instante é de 43 bilhões de reais Mais 41 bilhões aí é do Sheik Árabe Aí a gente só tem 2 bilhões disponíveis Isso porque já gastamos 1 bilhão para trazer o Remo de volta à Série B do Campeonato Brasileiro Nosso elenco atualmente é esse que está na sua tela Já vamos colocar na formação de 3 atacantes Mas eu digo um negócio A gente vai investir pesado na Série B Buscando só jogadores do futebol brasileiro E a partir aí da Série A a gente pode sonhar com jogadores de futebol sul-americano Até mesmo futebol europeu Queremos experiência e o goleirão Cássio do Corinthians É o primeiro reforço aí para o Remo Está valendo uma merreca 10 milhões e 900 Vamos dar um salário alto Ele não quer jogar Mas a gente dá esse salário alto com 2 anos Porque esse investindo tem 2 anos de duração E vamos dar tudo de bônus A oferta está enviada Dupla de zaga Temos aí o Rodrigo Caio do Flamengo 80 de overall Tem uma boa idade É jovem Vamos dar 35 milhões por ele Um salário de 11 milhões 2 anos a duração do contrato E bônus de tudo quanto é tipo No máximo Outro jogador do futebol brasileiro O Léo Ortiz 79 de over Olha o valor dele Muito baixo a multa recisória E ele quer jogar no nosso time Mas vou dar um salário aí Para ele chegar felizão da vida Para a lateral esquerdo Eu queria e queria muito Cara O Guilherme Arana Mas ele está de empréstimo A gente não manda oferta Então temos o Jorge 24 anos 80 de overall Jogador do Palmeiras O lateral esquerdo Que queremos E ele também quer jogar no Remo Sei que eu ia pegar só jogadores do futebol brasileiro Mas o Daniel Alves Tem um espírito de equipe muito bom Ele ajuda a aumentar E isso é fundamental aqui no jogo Então bora buscar o brasileiro Que só foi lá no Barcelona Para se despedir praticamente Nessa idade Dificilmente ele vai ter grandes chances Apesar que o Barcelona Está uma Porcaria ultimamente Essa é a oferta E vamos aguardar Temos jogadores de até 54 de overall Então vamos dispensar um monte aqui Para abrir espaço Para os novos contratados Todos os 5 toparam E temos ainda 1 bilhão e 900 Já que a gente tem que terminar com 41 bilhões Porque já gastamos 1 bilhão Para subir para a Série B Já temos nosso sistema defensivo Todo formado Então bora buscar agora Os jogadores do meio campo Vamos pegar o Andréas Pereira Do Flamengo 80 de overall 24 anos Ah, ele está de empréstimo Então não adianta Não tem como mandar Mas o Edenilson é uma boa Para jogar esse meio campo Muito acima do nível 11 milhões É a multa recisória Negociando direto Com 2 anos de contrato Damos 10 milhões de salário E todos os bônus possíveis Para o Edenilson Vamos pegar também A experiência do Renato Augusto 32 anos de idade 31 milhões É a multa recisória Com seus 79 de overall 2 anos a duração do contrato Porque queremos ele Para a próxima temporada Nem que seja Para o banco de reservas Para meio atacante Vamos buscar aqui No Atlético Mineiro O Johan O Johan está de empréstimo Então não adianta Não tem como contratar Mas como o foco É jogadores do futebol brasileiro O argentino Nátio Fernandes Caberia muito bem Nesse meio atacante Vamos 31 milhões para ele 2 anos a duração 10 milhões o salário Com o bônus tudo no talo Acredito que ele vai topar Todos os três toparam Já assinaram E já estão sendo apresentados Ao time do Remo Agora as peças do ataque Eu não vou querer o Gabigol Mano Ele é muito marrento atualmente Vamos de Hulk Que está evoluindo E jogando mais Como jogou aí Na última temporada De 2021 2 anos a duração O salário dele é baixíssimo Vamos meter bônus De atuação De gol de vitória Na verdade O salário é altíssimo O que vale baixo É a taxa de transferência Só que para a gente Gastar grana O Hulk é mais ponta direita Então vamos pegar o Gabigol Também 129 milhões O mais caro até o momento Com salário de 15 milhões Mais baixo Que o do Hulk Mais bônus De tudo Quanto é tipo Essa é a oferta Ponta esquerda A gente vai de Bruno Henrique Vamos dizer que eu estou contratando Só jogadores do Flamengo Eu já conheço Essa história Então vamos de Dudu Cara 80 de over Jogador do Palmeiras É uma boa opção 56 milhões É a multa recisória Com salário de 11 milhões Bônus de tudo Quanto é tipo Taxa de recisão Aquela mesmo Tranquilinha Vamos então De 2 anos De contrato Assinando aí Com os 3 últimos Ainda sobrou 1 bilhão E 600 milhões Para a próxima temporada Contratamos Os 11 jogadores Titulares Então está formado O nosso time titular Vocês estão vendo Na tela Os melhores 11 Que conseguimos A um preço Não tão alto Para sobrar muita grana Para a segunda temporada E a braçadeira De capitão Para elevar O espírito de equipe De 72 Para 88 Ela é do Daniel Alves Golhamos o Guarani Começou a Copa do Brasil E é o único caminho Que a gente tem Que conquistar Logo na primeira temporada Para conseguir jogar Libertadores Do ano Que vem Então vamos Que o adversário Agora é o Atlético Mineiro Golhamos o Galo 1x0 E 3x0 No segundo jogo O time Troza O time Joga Vamos pegar Agora o Furacão E vamos adiantar Essa bagaça 7x3 O Furacão Passamos então Para as quartas De final 7x3 Também no Red Bull Bragantino Avançamos Para as semifinais Suado Batemos no segundo jogo 4x2 No agregado Vamos para a decisão Contra o Bahia Pegando o time baiano O Remo é campeão 4x0 No agregado Vamos que vamos Vaga na Libertadores Do ano que vem Está garantida Vai começar a série B Vamos que vamos De novo Mais uma competição Para a gente subir Eu só não estou entendendo A camisa do Inter Naquele cara ali Do lado Eu conheço ele Treinador A artilharia da Copa do Brasil Ficou com O Gabriel Barbosa 11 O Hulk 8 E o Denilson 7 Já nas assistências Mais um hat-trick Do Remo Renato Augusto Em primeiro O Nátio em segundo E Dudu Em terceiro O craque do campeonato Foi o Gabigol O artilheiro Já mostrei Líder de assistências Também E Luxemburgo O melhor treinador Terminou o primeiro turno Da série B Batemos o Náutico 1x0 18 vitórias 0 empates 1 derrota 54 pontos Liderança Absoluta Subindo com Cruzeiro Ponte Grêmio Mas temos agora O retorno Já estamos na decisão Com uma antecipação enorme Se vencermos o jogo De agora Já seremos campeões Da série B E é claro Garantidos na série A E o resultado 29ª rodada 1x0 Para o Remo Vencendo o Guarani E já estamos em primeiro Campeões Com uma derrota Até agora mesmo E 28 vitórias Última rodada Da série B Cumprindo tabela Batemos o Náutico Incríveis 111 pontos Subiram o Remo O Grêmio Bahia E o Esporte Recife O Cruzeiro De Ronaldo Perdeu a vaga Na última rodada Para o Esporte E o Vasco Terminou em sétimo Eram os candidatos Ao título Mas vamos lá Seleção da série B Tem Gabigol Edenilson Renato Augusto E o Léo Ortiz Do nosso time Artilharia da série B 20 gols O Edenilson Olha só Ao lado do Gabigol Também com 20 E o Dudu Com 17 Já nas assistências Nacho Em primeiro Com 17 E o Renato Augusto Em segundo Com 15 Assim como Na Copa do Brasil O Gabigol Foi eleito O melhor Da série B E o Vanderlei O melhor treinador O time está com Espírito de equipe Gigante 92 E olha só O Hulk Se lesionou O Eric Flores Terminou o campeonato Jogando Mas o Hulk Já está de volta A gente mantém Essa questão De espírito de equipe E é o seguinte Já que temos Muita grana Vamos fazer assim Já gastamos 1 bilhão Para subir Para a série B E agora Gastamos quase 400 milhões Para chegar A série A Só que ainda Podemos terminar Com 41 bilhões Porém Eu vou diminuir Isso A gente vai terminar Com 42 bilhões Isso porque Mano 1 bilhão A gente vai investir Agora A partir desse instante Num CT Novinho Para o Remo Com tudo Que é de última Linha Aparelhagem Os treinadores Ali Mano Os caras Para ajudarem Todos os jogadores E muitos gramados Para ter um treinamento Topzíssimo Então Só temos 600 milhões Fora os jogadores Que já temos Para gastar Nessa última temporada E o Gabigol E o Gabigol Foi eleito O melhor Jogador Da América Do Sul Cairo Para a série B O América Mineiro O Goiás O Botafogo E o Juventude O Hulk Já se lesionou No finalzinho Da série B E a idade Já pegou Para ele Então o primeiro Reforço É para a ponta Direita O jovem Arthur Que está voando Na última temporada E nessa Com certeza Vai voar Com a nossa Camisa Muito bônus Para ele De tudo quanto é tipo E a multa Recisória É de 31 milhões Agora Para adiantar Essa grana toda O primeiro Apelão E talvez O único Que a gente vai Vocês sempre pedem Para tentar O Vinicius Júnior 213 milhões A gente vai Dar um contrato Bem gordo Para ele Com 32 milhões De salário E os bônus Como sempre Todos aí No máximo Meu amigo Para fechar Aí mano Alguns dizem Que ele é apelão Demais Mas eu digo Que ultimamente Não Felipe Coutinho Não está jogando Nada Pelo menos No momento Que eu estou gravando Vamos dar 255 milhões Para trazê-lo Para o Brasil Quem sabe Aqui ele jogue Muito E conquiste A Libertadores É a última Contratação Porque não vai Sobrar dinheiro Fechamos com os 3 Sobrou 160 milhões Ainda Mas temos os salários Ainda para ajustar E o salário O orçamento De salário Está altíssimo Mas o orçamento De transferência Com 160 milhões Pode ser uma grana Reserva Só tem 6 horas Para o fechamento Da janela Dá uma olhada E como ficou O nosso time 93 De espírito De equipe Vinícius Júnior Na esquerda Arthur Na direita Meia atacante É o Coutinho E temos no banco O Hulk O Dudu E o Nath O Fernandes O Fernandes Da Copa Vamos para as oitavas Oitavas De final De final Não vamos para a gameplay O Cuiabá Que nos eliminou Nas quartas Tenham curtido A gente investiu Muita grana Para chegar na série B E depois Muita grana Um bilhão Para investir pesado No CT do Remo Acredito que esse investimento Tinha que ser O que qualquer diretor Ou presidente de clube Teria que fazer O objetivo É uma estrutura Para depois escolher os frutos Tamo junto E até a próxima